Toque de 5 segundos Sucesso do Norte e Nordeste Agora de São Paulo Para todo o Brasil Programa Carlos Santos Ok Ok, ok Obrigado, obrigado a todos vocês Obrigado Opa, que alegria Podem sentar, podem sentar, podem sentar Obrigado Obrigado Brasil, obrigado Brasil Esperar uma semana E hoje vamos fazer um ótimo programa Daqui a pouco muitas atrações Ainda hoje no programa teremos Rik Rene Ainda hoje no programa Nós teremos Um artista que esteve aqui No programa Carlos Santos E fez muito sucesso Quero que vocês recebam este rapaz Que É um lutador Ele Já esteve em vários programas E onde ele faz Ele chama a atenção Pela sua aparência Pelo seu cabelo Teve o seu violão Abençoado pelo Papa É verdade, sabe Sapolino? É O Papa Pento XVI Abençoou o violão dele Quero chamar aqui no programa Sandoval Sandoval Júnior Foi, 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 foi Ela foi atrás do boi Foi, foi, foi A vaquinha A vaquinha malhada da leite pra me beber A vaquinha foi pro brejo Foi, 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 foi Ela foi atrás do boi Foi, foi, foi A vaquinha foi pro brejo Foi, foi, foi Ela foi atrás do boi Foi, foi, foi Eu quero ficar grande pra ajudar mamãezinha Comendo queijo de leite da minha vaquinha Eu quero ficar grande pra ajudar mamãezinha Comendo queijo de leite da minha vaquinha Mas a vaquinha foi pro brejo Foi, foi, foi Ela foi atrás do boi Foi, foi, foi A vaquinha foi pro brejo Foi, foi, foi Ela foi atrás do boi Foi, foi, foi Tô querendo namorar Tô, 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 mas papai não quer deixar Tô querendo namorar Tô, 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 mas papai não quer deixar A vaquinha foi pro brejo Foi, 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 ela foi atrás do boi Foi, 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 a vaquinha foi pro brejo Foi, 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 ela foi atrás do boi Foi, foi, foi Lá na escola, além do aprender a ler Namoro escondido, papai não pode saber Lá na escola, além do aprender a ler Namoro escondido, papai não pode saber A vaquinha foi pro brejo Foi, 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 ela foi atrás do boi Foi, 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 a vaquinha foi pro brejo Foi, 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 ela foi atrás do boi Foi, 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 mas a vaquinha foi pro brejo Foi, 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 ela foi atrás do boi Foi, 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 a vaquinha foi pro brejo Foi, 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 foi Sandoval Júnior! Tudo bem, Sandoval? Como é que é? Canta aí ao vivo, quero ver, quero ver, agora A vaquinha, a vaquinha Olha, deixa eu te falar Eu entrei pra cantar Cabelos Compridos De repente, tive que cantar a vaquinha Mas canta um pedacinho da vaquinha, quero ver Agora, todo mundo, agora A vaquinha, todo mundo comigo, tá? A vaquinha foi pro brejo Foi, foi, foi Ela foi atrás do boi Foi, foi, foi A vaquinha foi pro brejo Foi, foi, foi Ela foi atrás do boi Foi, foi, foi A vaquinha E qual o telefone de contato seu, Sandoval? O meu telefone é o 97-73-3869 Repetindo 97-73-3869 Eu canto em qualquer lugar do Brasil São Paulo, o contato é São Paulo Ok, tá aparecendo aqui no vídeo E você canta mais um pouquinho E eu vou aos comerciais e volto já já Aguardem Daqui a pouco, Rick Renner Daqui a pouco, ainda hoje Rick Renner do programa A vaquinha foi pro brejo Foi, foi, foi Ela foi atrás do boi Foi, foi, foi Eu quero ficar grande pra ajudar a mamãezinha Comendo o queijo e o leite da minha vaquinha Eu quero ficar grande pra ajudar a mamãezinha Comendo o queijo e o leite da minha vaquinha Mas a vaquinha foi pro brejo